Bom dia todo, é uma satisfação para mim ter voltado para o Santa Cruz. É um clube onde hoje eu tenho um amor, um carinho muito grande. Todos não sabem, foram 10 anos da minha vida aqui dentro. Eu agradeço desde já o presidente, o Constantino, o Adriano que me trouxe. O pessoal, se for falar mal aqui, se esquecer algum, algum vai dar com raiva. Mas todos sabem da minha paixão e o amor pelo Santa Cruz. Eu fui nascido e criado, hoje eu volto mais maduro. A gente dá a volta por cima, tudo na vida, a gente pensa. E eu agradeço a Deus a oportunidade que o presidente tem me dado. E a timão é a gente começar a trabalhar e tentar botar o Santa Cruz no lugar que ele merece. Eu saí daqui em 2006, o Santa Cruz era a primeira divisão. E hoje o Santa Cruz está numa situação que dá para conquistar. Vamos buscar com a ajuda dos companheiros aí, como o próprio Zé falou. Vamos trabalhar para conquistar os nossos objetivos, tudo por etapa. Agora vamos autorizar uma...